Os líderes europeus estão hoje reunidos em Bruxelas numa cimeira extraordinária para encontrar maneiras de conciliar as medidas de austeridade com o crescimento económico. Em cima da mesa estão propostas como a possibilidade, defendida pela Alemanha, de nomear um comissário europeu para controlar o orçamento da Grécia. Para a chanceler alemã, a principal prioridade é estimular a economia da zona euro. Angela Merkel defendeu que é necessário criar expostos de trabalho de modo a diminuir a elevada taxa de desemprego dos jovens na União Europeia. Vamos ver hoje como podemos combater a elevada taxa de desemprego. Vamos discutir algumas propostas e a Alemanha compromete-se a fazer todos os possíveis para diminuir o desemprego jovem tão elevado em países como a Espanha, por exemplo. Por toda a Europa, o desemprego jovem é muito elevado. Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia vão deborçar-se também sobre os fundos de resgate e aprovar um pacto fiscal que conta com o apoio de todos os Estados-membros à exceção do Reino Unido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.